A will over the rainbow Oi, eu sou a doutora Luciana Herreiro, pediatra, educadora familiar e educadora perinatal. Estamos aqui juntos para mais um De Mãe para Mãe, Baiana Inhari. Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu considero particularmente fundamental. Uma outra forma de nutrir nosso bebê, que não seja só o peito ou a mamadeira, é nutrir a alma do nosso filho, passar a ele segurança através do toque de nossas mãos. Vamos falar um pouquinho sobre Chantala. Chantala, um nome assim, indiano, tão difícil, nada mais era do que o nome dessa mulher, que nos ensinou uma técnica muito especial, onde a gente transfere para o nosso filho, não só momentos de prazer, relaxamento, mas também beneficiar os dois, mãe e filho, ou pai e filho, porque pai também pode fazer Chantala, através de movimentos de massagem. Essa massagem possibilita, através de movimentos repetidos, estimular o bebê, tanto fisicamente como emocionalmente, prospeciando redução inocólica, um equilíbrio maior, a criança tem menos choro, e está até comprovado que essa criança também se desenvolve melhor intelectualmente. A Chantala é uma das formas de nutrir nosso bebê. Mães, pais, vovós, babás, todos os cuidadores devem aprender essa técnica, porque é uma maravilhosa forma de provar o nosso amor ao nosso bebê. A Ninhari, o programa Mãe Coruja, traz uma oportunidade única a vocês. Venha realizar o curso básico de Chantala. Voltar para profissionais, para babás, para aquele cuidador que quer fazer a diferença com seu bebê. Estaremos trazendo aqui, a Ribeirão Preto, a pessoa que trouxe da Índia, a Fadinha. O curso será realizado no dia 2 de abril, aqui em Ribeirão Preto. Procure, se informe, entre em contato com atendimento.com.br. Vale a pena. Essa é mais uma dica no De Mãe para Mãe Bahia Ninhari. Aprenda a Chantala, ensaborendo esse momento de namoro com seu bebê. A família, o seu bebê e até você mesmo irá agradecer. Até o mês que vem. Estamos atentos e aqui aguardando o seu e-mail. Escrevam para nós, coloquem sugestões de temas. Enfim, entrem em contato conosco. Atendimento.com.br Porque o De Mãe para Mãe é para você. Papai também. Se inscreva no canal. Amém.